Olha aqui, uma mulher de 72 anos morreu e quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas depois que o carro em que estavam atropelou uma vaca. Esse acidente foi ontem à noite na BR-146, em Passos, região sudoeste do estado. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, que é filho da idosa, ainda tentou desviar do animal. A vaca foi jogada para o acostamento e também morreu. Olha, ela está sem identificação e o dono não foi encontrado. O corpo de Gabriela Maria da Silva Barros foi levado para o Instituto Médico Legal de Passos. O sepultamento está marcado para o fim da tarde no seminário municipal. O motorista e a outra passageira foram levados com ferimentos graves para a Santa Casa do município. As crianças tiveram ferimentos leves. Rodovia é complicado, né, gente? À noite, então, e aí precisa descobrir agora quem é o dono dessa vaca aí, porque ele vai ter que ser punido, né? Não consegue cercar o seu animal, deixa o animal pela pista.